Por que você acha que alguns artistas pintam em série? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e transformá-las em fonte de renda. Se você gosta de assuntos de arte, comece a me seguir. Existem várias razões pelas quais os artistas podem optar por pintar em séries. Eu mesma sou uma artista que pinto em séries. Foi uma forma que eu encontrei de expandir o meu raciocínio na hora de desenvolver alguns trabalhos. O primeiro é explorar o tema ou o assunto. Pintar em série é uma forma de se conectar com um assunto específico. Você ir a fundo, você examinar com mais detalhe. Talvez o artista queira explorar diferentes perspectivas sobre aquele tema ou captar a essência daquele objeto. A segunda razão pode ser experimentações. Pintando em série pode permitir que um artista experimente com diferentes técnicas, materiais e até estilos. E ao trabalhar esta série, o artista pode tentar coisas novas e descobrir o que funciona melhor de acordo com aquela mensagem que você deseja passar. A terceira é criações de narrativas visuais. Ao pintar várias obras em uma série, o artista pode contar uma história visual. Cada pintura pode fazer parte de uma narrativa maior que se desenvolve ao longo desta série. E uma quarta razão pela qual um artista pode desenvolver trabalhos em série é a parte de marketing durante a exposição. Pintar em série pode permitir que o artista crie uma coleção de obras que podem ser exibidas juntas durante uma exposição. E vendidas como um conjunto também. Eu acho super assertivo. Igual se lança uma coleção de roupas, também você lança uma série em uma exposição. Documentando, mostrando o que você está trabalhando naquele momento. Isso pode ser uma forma eficaz de promover os trabalhos e aumentar a visibilidade desse artista. É uma boa sacada de marketing mesmo. Eu vou compartilhar com vocês como que eu organizo meu ateliê em relação a documentar fazendo fotos, catalogação, certificado de autenticidade. Todo esse procedimento e mostrar que eu trabalho em série e funciona muito bem para mim. Eu trabalho com arte há muitos anos e dá super certo. E que pintar em séries pode ser uma forma útil e criativa de explorar várias ideias e técnicas. Bem como uma boa estratégia de marketing, uma forma inteligente. Então, eu quero que você me diga aí se você trabalha um trabalho específico em arte, um tema único. Ou se você também adota essa forma de trabalhar em série como eu. Um último exemplo é a série que eu estou trabalhando agora. Eu participei de um edital, Oceanos. E fui selecionada para esse edital, vou participar de uma exposição em Ubatuba e depois no Embu das Artes. E vai ter uma exposição virtual lá, através de uma galeria em Portugal. E aí, para eu desenvolver esse trabalho, eu não consegui desenvolver um. Eu fiz vários. É lógico, eu começo com trabalhos menores e aí dali que eu fui encontrando durante o processo de criação as respostas, a solução, né? Durante o processo criativo até chegar no que realmente eu queria. E aí acabou que já nasceu uma outra série, a série Oceanos. E bacana, legal. Aí eu tenho algumas séries que eu selecionei que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho a série Plumas, a série Aretrópicos, o Olhar para o Nosso Patrimônio, Sintonia com a Natureza, a série Tramas, a série Múltiplos Sentidos. E também comento que é assim. Às vezes eu começo com uma série e ela pode evoluir, ela pode passar para um outro... Ela é semelhante, mas ela evolui. Por exemplo, há uns 30, uns 30 não menos, uns 15 anos, eu sempre gostei de trabalhar com materiais alternativos, desde a época da faculdade. E eu comecei a trabalhar muito com o papel machê, que é uma matéria-prima que eu gosto bastante. E eu fazia muito na época aqueles pratos de machê, né? Aquelas mandalas, né? E surgiu aquela série que eu chamei de Sustentabilidade Contemporânea. Aquele trabalho foi migrando para uma outra forma, ainda usando aquela matéria-prima, que hoje eu chamo de série Tramas, que eu gosto bastante, que tem toda uma mensagem, que eu acho que ainda pode ser muito aproveitada, que ela pode expandir ainda muito mais. Então, olha que interessante como pode evoluir. Um outro exemplo que eu vou te dar é a série Diálogo com a Anatomia. São formas humanas que eu retratei a minha sobrinha uma época, na forma feminina. Outra época eu retratei o meu sobrinho, o Gabriel Vilar, e que eu participei de exposições, inclusive, fora do Brasil com esta série. E hoje eu ainda trabalho dentro desse universo da anatomia, que, como dizia Michelangelo, é uma fonte inesgotável de pesquisa, mas já de uma outra maneira, usando uma outra musa de inspiração, que é a Juliana Fabrini. E é assim, e aí eu chamo agora ela de outro título, que é a série Nuz. E bacana, legal, né? Que bom que o artista pode experimentar o tempo todo e evoluir. E com o passar do tempo, vai formar a sua identidade artística. Não precisa ficar preocupada, ai, por que que a Norma faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E tudo bem, no fim, a gente tem a nossa identidade, porque cria a nossa identidade. Como a caligrafia que cada um tem uma, sabe? Foi feito por mim. Então, se eu faço um tema abstrato, ou se eu faço um tema figurativo, como saiu daqui, como saiu daqui, vai ter a minha identidade, né? E pode acontecer isso com você, mas calma que isso é com o tempo, né? Agora, vamos lá para a galeria, que eu vou te mostrar que eu estou organizando. Hoje é dia de fazer fotos, catalogação, certificação. Então, eu vou te apresentar algumas séries. Se você deseja se profissionalizar na arte, você precisa pensar em alguns cuidados. Como, por exemplo, a catalogação das obras. Hoje, nós bloqueamos o dia aqui no ateliê para fazer esse procedimento de catalogação, fotos de qualidade. Então, aqui eu tenho algumas séries para te mostrar. Eu separo por séries. Esta é a série Plumas, que traz essa sensação de movimento. E aí, eu separei aqui todos os trabalhos desta série. Todas as obras, eu me certifico de colocar um certificado de autenticidade. Como, por exemplo, este aqui. Onde eu coloco o nome do artista, título da obra, numeração, quando você faz a catalogação, as dimensões, os materiais utilizados. Assim você faz a catalogação e as fotos. Aqui eu separei a série Aritrópicos, que é o encontro de dois jardins. Então, são as obras de grande e forte, que estão aqui separadas, que elas vão passar pela catalogação. Eu já fiz a parte das fotos. Estas são as obras que voltaram da última exposição, O Olhar para o Nosso Patrimônio, que a ideia é representar a minha cidade, São José do Rio Preto. Esta daqui é a Estação Ferroviária, que é um patrimônio tombado. Aqui é o nosso museu, o Museu do Silva, o Museu de Arte Primitivista. Aqui é a Basílica, em que eu trabalhei com materiais sustentáveis, tudo tipo um patchwork, que são retalhos de tecido de tela. Então, quando você vai fazer a catalogação, na parte que você coloca a técnica, quando você usa tinta acrílica, acrílico sobre tela. Quando usa tinta óleo, óleo sobre tela. E quando você começa a misturar os materiais, que é uma característica bem própria da arte contemporânea, você pode colocar técnica mista. Esta obra que eu te mostrei da Basílica é um bom exemplo de técnica mista. Eu trabalhei com retalhos de tela e com pigmentos minerais. Esta é uma série que eu desenvolvi, inspirada em aves daqui da região, do São José do Rio Preto. A Suzy Ruiz fez as fotos dessas aves e, a partir das fotos, eu desenvolvi esse trabalho em acrílico sobre tela. E elas estão catalogadas devidamente. Você pode também, além dessa forma de catalogação, colocar um carimbo e assinar a própria o cunho do trabalho. Alguns artistas preferem fazer um carimbo e assinar na própria obra, como este exemplo. Sabe por que, às vezes, você acha que o seu trabalho passou do ponto? Porque, às vezes, você colocou toda a energia do seu processo criativo em um trabalho só. A solução é você fracionar o seu trabalho em séries. E é bem interessante também para você desenvolver uma exposição. Eu vou continuar te apresentando algumas séries minhas, por exemplo. Essa daqui é a série Tramas, que passa para mim envolvimento, comprometimento, união. Ela exige uma unidade em relação à paleta de cores, em relação a materiais utilizados, que eu usei materiais sustentáveis. Então, este é um exemplo de uma série para você desenvolver obras que tenham uma conversa uma com a outra para passar uma mensagem plena do seu trabalho. Tudo bem se você trabalhar em um projeto no abstrato, um outro projeto com trabalho mais figurativo. Quando você reúne esses montes, essas séries, começa a fazer mais sentido. Eu, por exemplo, faço arte, vou no universo abstrato, vou no universo figurativo de acordo com o projeto, o desafio que eu tenho. Esta daqui é uma série que eu chamo de Superfícies Sensíveis, que é o não figurativo. Sem perder a minha identidade artística, porque é um trabalho que também eu desenvolvi com tintas à base de água. aí você me diz, Norma, eu não quero trabalhar com materiais alternativos, eu quero ir lá na loja e ver uma tinta que é mais fácil de trabalhar. Beleza, tem a tinta ou acrílico sobre tela para fazer os não figurativos, como esta série minha, que é da série Múltiplos Sentidos. Eu trabalho com várias camadas, criando texturas e uma cor sobrepõe a outra cor, revelando as etapas anteriores. Percebe que existe uma certa coerência em um trabalho com o outro. que são cores distintas, mas a forma de se trabalhar, o meu gestual, o meu traço, traz uma unidade, a técnica utilizada, traz uma unidade, marcando uma série, que é a série Múltiplos Sentidos. E é interessante o processo, que uma série, ela pode transitar e evoluir para outra, dependendo da fase que você está. Por exemplo, eu desenvolvi essa série Diálogo com Anatomia. A minha modelo foi a minha sobrinha, a Renata Vilar. E depois dessa série, eu vim desenvolvendo um outro trabalho, recentemente, com desenhos em linha. Também, pensando em anatomia, é a série Luz, que eu usei como modelo a Juliana Fabregi. Então, eu desenvolvi esses trabalhos aqui, com fundo monocromático, bem branco, com os desenhos em linhas, trabalhando com essa moldura mais clássica, onde traz mais força para o trabalho. E eu ainda tenho aqui na galeria, a série Luz. Ela está bem completa. E eu estou agora fazendo fotos de qualidade, fazendo, reforçando a parte de catalogação dos trabalhos. E o que acontece muitas vezes? Às vezes vai ficando uma ou duas ou três obras de alguma série que você trabalhou, e é legal para o artista ele guardar no acervo dele obras de algumas séries. Eu gosto de fazer isso. E aí fica assim. Às vezes vai chegar um ponto que o seu espaço, o seu ateliê está uma salada, porque tem trabalhos de várias séries diferentes. E tudo bem. De vez em quando, por que não fazer uma exposição com uma retrospectiva do seu trabalho? Também é uma ideia bacana. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal, compartilhe com outro amigo artista, um aspirante artista, um apaixonado por arte e até o próximo conteúdo.